Ai, nossa senhora Ué, que estranho, o telefone não tá tocando hoje Ai, mas eu acordei, tipo, sei lá, motivada Eu não sei porquê, mas eu acordei motivada, é Sei lá, o medo nem falou nada até agora E tá tão estranho, porque meus pais sempre me chamam pra reunião cedo Parece que hoje eles, sei lá, resolveram não fazer isso Mas, hum, de qualquer maneira eu tenho que ver o que eu tenho que fazer hoje Porque eles sempre me dão as missões direitinho Então eu preciso segui-las da melhor maneira possível Deixa eu pegar aqui as coisas e ver Ué, carta pra você? Ué, dentro do cofre tem uma carta pra mim? Pera aí, hum, medo, tu sabe de alguma coisa? Ah, foram os meus pais que me deram, tá Então, deixa eu ver aqui Ah, tá, eles mandaram pra mim Tá bom, tá bom, entendi Deixa eu ler aqui o que tá escrito E deixa eu ver Filha, aqui a mãe e o pai, tá A gente quer que você vá lá pra fora Porque tem alguém esperando E... Que eu tenho que encontrar as princesas E tentar ser como elas Nossa, coisa estranha Minha mãe nunca tinha me dito isso Ah, seja igual as princesas Não gostei disso, mas tudo bem É, vou tentar Eu sei que eu encontro aquela bruxa ontem Que... Ui, ela parecia aquela da Branca de Neve Sei lá Mas eu não gosto muito das roupas Que as princesas usam Eu acho elas meio exageradas Às vezes Não acha... Não acha medo Hum, eu acho muito Mas enfim Deixa eu dar uma olhada aqui O que que eu tenho pra fazer Eles não tão aqui na reunião hoje Parece De acordo com eles Eles não podiam É, falar Por isso que eles mandaram a carta Bom, tudo bem Então, deixa eu apagar a luz aqui Da sala E deixa eu descer E ver o que que tem lá pra mim É, deixa eu descer aqui Tá É... Hum, deixa eu sair daqui da casa Deixa eu ver se tem alguma coisa pra mim Nem tô com fome hoje de manhã Sei lá, coisa estranha Deixa eu abrir a... Sair aqui pela garagem mesmo Porque... Opa Acho que tá fechado Consegui, tá Deixa eu fechar agora Tudo bem Hum... Ué Tem ninguém aqui fora Eles falaram que tinha alguém Eu tenho certeza É... Tá escrito aqui, ó Tem alguém aí fora De... Ah 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 Quem que é você? Eu não acredito Pera O que você não acredita? Você é o Flash? Ah Sim, por quê? Você corre muito rápido É, isso mesmo Meu Deus Eu corro muito rápido Olha só pra mim Meu Deus O que é isso? Eu sou um velocista, ué Eu sou o The Flash É... Pera, então Mas tu sabia que ia me encontrar De falar alguma coisa? É... Me mandaram pra cá Mas... Eu não sei muito bem Pra que que fui enviado pra cá Mas... Por que você quer saber disso? É... É que... Tá, é... É prazer Primeiramente O meu nome é Agatha, tá? E... Eu sou uma menina Que vive sozinha E blá 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 Eu não vou te contar Toda história Sim, é Mas... Garota Você é muito pequenininha Pra ficar aqui fora Sozinha Melhor você ir pra casa, né? Porque eu tô aqui Por uma coisa muito importante Não se preocupa Eu acho que tu veio aqui Pra me encontrar Na verdade Ah Não Te encontrar É, é importante me encontrar Eu sou um super herói Eu tenho que fazer uma coisa importante Mas... Eu gostei de te conhecer, tá bom? Não, não, não Vai embora, espera Não, não Seus pais não te esperamos Tá, calma Calma Meus pais me mandaram uma carta Falando que eu tenho que ser igual a uma princesa Só que eu preciso do teu conselho Porque eu não gosto tanto de ser princesa assim Tipo Eu não quero ser uma princesa Eu tô pensando até em Talvez ser uma super heroína Eu podia te ajudar Sei lá Ah Você é muito pequenininha Pensa comigo Princesas são bonitinhas São fofinhas No final elas sempre são felizes para sempre Você nunca leu aquelas historinhas, não? Sim, mas sei lá Eu não sei se eu quero ser Ah Encontrar o príncipe encantado Ser feliz pra sempre Todas essas historinhas de sempre Ah, você não quer ser feliz pra sempre? Não, eu quero ser feliz pra sempre Mas eu não sei se do jeito das princesas, né? Ahn... Sempre dá alguma coisa errada na minha vida Então eu te aconselho a não ser uma velocista Eu além de correr rápido Olhe pra mim, tá vendo? Tô Sempre tem alguma encrenca pela frente Sério? Então Se eu fosse você Eu pensava bem Nesse negócio de princesa aí Que eu acho que deve valer a pena Ah, mas eu... Sério, Flash Nossa Eu nem acredito que tu tá aqui É... Eu queria muito aprender a correr rápido E fazer as coisas Olha aí Não Mas... Não é pra qualquer um Isso aqui é pra herói Já falei Você é uma menina muito pequenininha Então é melhor você ir pra casa Que seus pais estão te esperando Não estão? Ah, eu acho que estão Não, na verdade eles não estão Porque meus pais não moram comigo Eu moro sozinha Eles ficam longe de mim É Eles moram longe E você tá manguinho? Pois é, então Eu... Fico assim pra você Limpar a casa Pagar as contas Então, meus pais deixam comida pra mim Na geladeira todos os dias Mas eu não vejo eles É muito estranho Eles, sei lá Parece que tem superpoderes também Ah, seus pais tem superpoderes? Eu não sei Eu acho que sim Porque eles deixam comida Eles deixam presentes pra mim E um monte de coisa Aham Olha, eles até me deram Eles me deram esse passarinho aqui Ele se chama medo Medo? É, e ele fala Olha, só que ninguém consegue entender Além de mim Ele falou que gostou da tua roupa Sério? Aham Muito Mas escuta É... Flash, então Eu queria muito saber Tipo Como é que é a vida de super-herói? Porque eu tenho um diário Eu tenho que escrever nele E as coisas E eu queria saber Tipo Como é que é? Ah, é muita responsabilidade É muita coisa pra contar Acho melhor deixar isso pra depois Você não acha? Ah, eu queria tanto saber Ah, tá bom Sinceramente Eu não tô afim de ser princesinha E botar vestidinho Elas são chatas Ah, mas é tão legal Se princesa Se eu fosse menina Eu queria ser uma Ah Não Não sei se quer Tu falou isso mesmo? Nossa Eu pensei que tu ia querer ser Sei lá A Mulher Maravilha Ou a Supergirl Eu queria ser a Flecha A Flecha? Nossa, que ideia boa É, eu posso muito ser rápido Tá, vou contar um pouco Sobre a minha vida Ah Eu era Eu trabalhava junto com o meu Considerado pai E numa delegacia Eu ajudava ele A inspecionar algumas coisas Eu era meio que um detetive Hum Aí Numa bela noite Eu fui atingido por um raio radioativo E adquiri super velocidade E hoje eu tô aí Combatendo o crime pelas cidades E descobrindo novos métodos humanos Pra derrotar eles E finalmente Tive uma vida tranquila Mas sempre aparece alguma coisa aí Pra me resolver, né? Por exemplo, agora Apareceu isso Eu recebi uma carta de um cara aleatório E tô aqui Pra me dar Falando com uma menininha como eu É É verdade Melhor eu ir pra casa Vem cá Onde é que é a sua casa? Aqui? É, aqui Aqui é a minha casa Quer entrar pra ver as coisas? Eu posso te mostrar se quiser Pode ser Ó, esse daqui é meu carro Que eu posso dirigir Com 10 anos Aham Mas você tem 10 anos, menina É, então Mas eu posso dirigir Porque esse carro aqui Tem uma licença especial Caramba Vou dar uma voltinha? Ah, não Não vai dar uma voltinha, Flash Vai bater tudo Do jeito que tu é rápido Ai, meu Deus do céu Vai estragar meu carro Ai, foi mal Vem cá Vem cá Eu vou te mostrar as coisas, olha Aqui em cima Estive aqui, estive aqui Estive aqui em cima Eu sou rápido Esqueceu Eu consigo ver tudo Quer ver, ó Fecha o olho Tá, fechei Tá bom Estive aqui Pronto Já vi seu quarto Oi Estive aqui Posso abrir? Já vi tudo Nossa Tá, né Olha aqui Aqui é o lugar onde meus pais fazem as conferências comigo Sobe Oi Caramba Eu sou tão rápido que não consigo nem subir a escada Ai, ai, ai Não acredito Olha, vem cá E olha isso Aqui eles aparecem E falam Falam oi pra mim E falam o que eu tenho que fazer Legal Então, eu acho isso meio mágico às vezes Eu posso até ser uma super heroína e nem saber, sabia? Você é uma super heroína? Não acho? Não Bom, mas de qualquer maneira Eu quero fazer o bem pras pessoas igual tu, Flash Entendi Por que você não vira uma princesa? Sei lá Porque parece Tu não acha que as princesas parecem às vezes que, sei lá Não fazem muita coisa Tem uma vida meio chata? Como que não? Elas te fazem Elas fazem? Fazem Elas sempre lutam pro bem das pessoas também É? Mas não com as mãos Com ações Não lutam Como assim? Me explica isso Tipo É, por exemplo É, não sei explicar muito bem Elas, tipo, dão um bom dia pras pessoas Ajudam É, isso aí Com boas ações ajudam Por exemplo, a... Qual o nome dela? A Branca de Neve? Uhum Ela ajudou os sete anões Ela é uma boa pessoa Hum Ah, agora eu entendi Enquanto os heróis, eles fazem isso mais usando a força É, isso mesmo Eu não conheço muito de princesa Ela ajudou os sete anões Ou os sete anões ajudou ela? É, ela ajudou os sete anões Então tá certo Também? É, sim Só que, cara, sério Eu queria saber se tinha como ser, tipo, um meio termo Eu queria usar a força Uma princesa heroína? É, isso Uma princesa heroína Tipo... Mulher maravilha É, mas a mulher maravilha, sei lá Ela não parece muito princesinha Mostra que parece Ela tem até uma coroa É, mas, sei lá Ela não... Não sei se ela é muito de dar bom dia pras pessoas É Ah Eu não sei Eu não dou bom dia pras pessoas Sabe por quê? O quê? Porque pra mim não existe dia Eu sou tão rápido que o dia passa assim, ó No piscar de olhos Ah, nossa, que interessante Mas, escuta aqui Eu queria ser muito uma princesa heroína Que nem tu falou Tipo, eu queria fazer o bem pras pessoas Mas, ao mesmo tempo, usar a força Olha só, tem até o uniforme aqui, ó Essa foi minha fantasia de Halloween no passado, Flash Ah, sério? Foi Foi mal Tá, não se preocupa Mas eu acho que... Pera Tu ouviu isso? Foi uma explosão? Foi uma explosão Meu Deus Calma Eu acho que foi pra isso que eu fui chamado O que aconteceu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caramba, que barulhento Eu posso ir contigo? Deixa eu ir contigo, por favor Caramba Eu vou pensar Deixa eu ir contigo, deixa eu ir contigo Ai, tá bom, mas... Só porque eu gostei de você, tá? Só que toma cuidado Ai, tá, tá bom Pra onde que a gente vai? Pra onde que foi? Eu acho que foi Foi naquela direção Ai, meu Deus Ai, corre, corre, corre Medo, será que eu devo ir? Ai, eu tô com muito medo Vai, tá, tá, tá Vamos, vamos Ai, meu Deus do céu O que será que vai acontecer? O que será que aconteceu? Flash, me espera Ai, meu Deus do céu Quem será que provocou essa explosão? Isso e muito mais você descobrirá Nos próximos episódios de Diário Real Por favor, se vocês não acompanham essa série desde o início Vejam os dois primeiros episódios Antes de ver os próximos, tudo bem? Não se esqueçam de se inscrever no canal E deixar o like Se vocês querem mais vídeos dessa série Obrigada a todo mundo que assistiu Um grande abraço, galera Até a próxima e... Tchau E aí, pera, 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 pera Antes disso aí Só pra lembrar Aqui na esquerda Você tem a playlist Onde você pode assistir Todos os episódios dessa série Aqui na direita Você pode assistir Outro vídeo do canal que eu postei E ali no meio Onde tem a minha carinha Você pode se inscrever Pra não perder mais vídeos como esse Não se esquece de fazer tudo isso, hein?